Grande momento! Seja bem-vindo a Linhagem Geek, seu canal de entretenimento, cultura pop e opinião. E no episódio de hoje, a gente vai falar do novo trailer da Lenda do Dragão Branco, o novo filme que aparece do Power Ranger. It's Morphing Time! Gabriel saiu, novo trailer, A Lenda do Dragão Branco, parece o nome de filme do Van Damme. Isso! Tá muito interessante o trailer, porque lembrando que é um crowdfunding, crowdfunding onde as pessoas doaram, né, tiveram uns donates pra que esse filme aconteça. Logo, em breve, falaremos, temos muitas informações e vamos falar da Loja da Linhagem. Lojadalinhagem.com, olha só que interessante. O Gabriel tá com o Flash, eu tô com o Lanterna Verde, nós amamos a DC e também amamos a Marvel. E também amamos os animes! Tem ali, ó, Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, tem tudo lá na Loja da Linhagem, essas camisas uniformes dos super-heróis, você vai encontrar na Loja da Linhagem novamente.com, hein? Deixa eu dar aqui alguns recados, galera. Se vocês quiserem fazer um Pix pra colaborar aqui com a Linhagem, pra ajudar a gente, o endereço tá, a chave tá passando aqui também. E outra, temos o grupo do Telegram da Linhagem. Já tá rodando, a galera tá lá trocando várias ideias, tá muito legal o grupo da Linhagem. Está aqui o link na descrição, então você pode ir lá, é de graça, pra gente bater uma resenha. Vamos! E assim, só pra você não reclamar, se o Ranger Branco pede donate, a gente também pode pedir. Então não reclama. É verdade! Vamos lá, Gabriel, as informações desse trailer. É um trailer, assim, parece que vai ser bem denso, a história bem forte. Vai, vai. Aparece a galera já procurando, né, o Ranger Branco, que é o nosso querido Tommy. É, não assim, galera, vamos começar falando o seguinte. Não é um filme de Power Rangers. Mais ou menos. É um filme, calma. Mais ou menos. Segundo o Jason David Frank, que é o Tommy, que eu vou chamar ele de Tommy o vídeo inteiro, porque ele é o Tommy. Ele é o Tommy. Ele fala que é um filme baseado em Power Rangers. É. Baseado em Power Rangers, tanto é que o nome do filme é A Lenda do Dragão Branco, não é Tigre Branco, não é Dragão Zord, mas é uma mistura. É o dragão do Dragão Zord com o branco do Tigre Branco. Mas, mas, é um filme que, se você for olhar, assim, numa pegada mais detalhada, você vai dizer, é um filme de Power Rangers. É, é porque... Mas é um filme baseado em Power Rangers. Eu não sei a questão dos direitos, mas ele deve ter dado um tomézinho ali pra... Isso. Não, eu não vou chamar de Power Ranger pra não dar um problema judicial. Perfeito. Então, a gente dá uma outra roupagem, outro nome, mas a síntese, assim, é lógico que o negócio é baseado nos Power Rangers, não tenha dúvida nenhuma. Já começa com o primeiro easter egg de quando a turma chega. Isso. A turma chega pra buscar o Tommy. E aí, começa uma cena de ação bem legal, bem coreografada, bem gravada. Logo no começo do trailer, você vê a nave chegando e você vê que é um ambiente bem futurista. Não é uma ambientação convencional, tradicional que a gente vive. Não é a terra meia-um-meia. E você vê logo no muro, escrito Power Rangers No More Kill Them All. Fazendo uma referência, obviamente, a talvez um extermínio dos Power Rangers. O interessante que a gente pode notar é a densidade e provavelmente o drama que esse filme vai ter. Porque logo eles param de lutar e o pessoal fala pro Tommy o seguinte, olha, a sua filha tá viva. Vem com a gente que você é a chave, o seu sangue é a chave pra gente resolver toda essa parada aí. Então, assim, parece que vai envolver a família, aí a gente tem ali provavelmente o grupo que já tem as cores, né? No trailer você já observa que esses guerreiros que estão lutando com o Tommy, ele já tem um amarelo, tem um vermelho e tem um roxo, né? O roxo simboliza o preto. É, o roxo simboliza o preto. Então, nós já temos ali uma alusão de qual Power Ranger, porque você que assistiu o clássico, você sabe. Quando o cara era o Ranger vermelho, só usava roupa vermelha, camisa vermelha, o azul e assim por consequência. Então, assim, parece ser um negócio bem forte, bem dramático, bem mais pesado e nós temos informações aqui. Aliás, o que você achou desse trailer? Vamos lá, eu gostei do trailer, o André já deu uma resumida boa no trailer, mas vocês podem observar enquanto a gente tá falando. Tem cenas de luta, vai ter muita luta. O próprio Tommy, que se chama Jason, Jason David Frank, ele já falou que vai ter luta pra caramba, vai ter muita arte marcial. E assim, a gente tem uma expectativa, a expectativa não é gigantesca como o filme do Homem-Aranha. É, porque é um crowdfunding, né? É, é um filme independente, mas se você for ver, o Assassin's Fist do Street Fighter, foi ótimo. É muito decente. Entendeu? Foi ótimo. E o próprio Tommy, ele abre uma aspas sobre este filme. Antes disso, vale ressaltar que ele não será o Tommy, tá? Ele será um novo personagem, claro, pra dar aquela... É isso. Que o Tommy, tá ligado, né? Então ele vai se chamar Eric Reed, tá? Mas se bem se fosse um Tommy o nome do cara também, ninguém tem a patente do nome Tommy. Então, mas vai se chamar Eric Reed. E aí o Jason David Frank, Tommy, ele abre uma aspas sobre o filme. O público, acredito, vai se relacionar muito com o Eric Reed, protagonista. Porque ele é o completo oposto de Tommy Oliver. E eu acho que se eles podem imaginar o que eu, hum, não tem relação nenhuma. Mas estou dizendo para meu público que é algo muito mais profundo, mais velho. Não diria que é uma versão de Tommy Oliver. É um personagem diferente, mas eles vão ver Jason David Frank em um papel mais maduro. O que significa que, hum, eu posso finalmente me expressar na televisão que não é pra crianças. Não é PG-13, que é a classificação do filme do Batman. Então, aqui, eu acho que é uma decisão muito esperta dele, porque ele sabe que o público cresceu. Grande observação! E aí, quando o público cresce, você pode fazer também trabalhos pra ele. Não significa que não possa ter Power Ranger pra garotada, lógico que pode. Mas o que que impede de ter um Power Ranger mais sério, mais denso, mais dramático, com sangue, violência, tudo isso? Então, eu acho que assim, é uma questão que ele fala como ator, né? Ele quer se provar também com o ator, quer pegar uma história mais elaborada, quer utilizar mais os talentos de ator pra um drama. Então, faz todo sentido. Não, eu assim, o André falou uma coisa bem interessante, porque Power Rangers ainda continua. Sim. É um negócio interminável. É igual Pokémon. E talvez a ideia do Tommy seja assim, meu, tá saindo tanto Power Ranger focado num público mais infantil. Bom, eu vou pegar aqui o que eu já conheço de Power Ranger e o meu público, que é um público que cresceu. Exato. Eu vou fazer uma coisa pra esse público e eu acho que ele tá certíssimo. Sim. Eu acho que ele tá certíssimo. Se vocês forem ver o último filme do Power Rangers, que foi horrível. É. Horrível. O visual até que é interessante, mas é muito ruim. É um filme que não vai pra nós. É um filme também pra uma classificação mais baixa. Então eu acho acertada a ideia do Tommy. E também, além dessa aspas do Tommy, vazou a sinopse. Abre aspas aqui, ó. O White Dragon, Eric Reed, retorna pra sua casa, a Virtu City, três anos depois de ter sido derrotado em uma batalha colossal contra seu inimigo Ashtagor. O cristal que ele usou pra se tornar o White Dragon foi quebrado na batalha, com ambas as peças perdidas, sendo culpado pela destruição e as vidas perdidas. Sua identidade foi revelada e ele teve que fugir da lei. Agora encontramos Eric numa jornada, conforme ele se junta com os caçadores de tesouro do passado, que ajudam a se tornar o White Dragon. Após conseguir seus poderes novamente, ele e sua equipe se juntam em uma batalha contra uma nova ameaça, a Dragon Prime, que busca vingança contra o White Dragon. Eric agora precisa tentar derrotar o Dragon Prime para poder ficar um passo mais perto de limpar seu nome e proteger sua família de um antigo mal que está à sua espreita, Ashtagor. Assim, isso fica, claro, tirando os nomes, né? Isso fica bem proposto nesse trailer, que é um recrutamento, né? É um recrutamento e ele já fala que ele perdeu tudo, ele perdeu tudo. Então, assim, provavelmente ele perdeu outros companheiros, que vai ser uma alusão. E a gente sabe que, porém, a gente não sei hoje, né? Mas é difícil de morrer alguém, né? Não morre. Não morre. Então, eu acho que dá para você construir uma narrativa muito interessante desse conceito de grupo, de que ele perdeu tudo e aí sobrou a filha dele, e aí a identidade dele foi revelada. E saber construir esse universo. O que é esse universo? Esse novo, futurista, o que é? O que são esses caras que lutam? Todos esses poderes vão ter que ser tudo desenvolvidos. Esses caçadores. E assim, galera, o elenco, grande elenco, está confirmado. E aí, fica uma coisa muito clara, né? Muito clara, claro, que é um Power Ranger meio mascarado ali. Lógico. Vamos para o elenco aqui, galera. Primeiro, o Jason David Frank, que é o Tommy, que fez 39 Power Rangers. Ele foi todas as cores da escala de Pantone. É. Todas. Aí tem o Jason Fount, que ele foi o S na Força do Tempo. Ele era o vermelho. Olha que interessante, galera. Ele pegou... Eu achei isso muito inteligente. É service. Achei isso muito inteligente. Porque ele vai ser o branco. O Tommy, ele... Assim, o grande sucesso da carreira do Jason David Frank foi o Tommy na versão branca. Sim. Tanto é que fez o filme do Ivan Uzi, que eu achei top o filme, tá? Gostei pra caramba. Aí, vamos lá. Aí ele junta o Jason Fount, que foi o vermelho na Força do Tempo. Aí vem o Johnny Young Bosch, que é o Adam, que trabalhou com ele no Mighty Morphin, que era o preto e depois foi o verde no Power Rangers El. Aí tem a Ciara Hanna, que foi a Gia no Mega Force, que é a amarela. Tem a Christine Ayn, que é a rosa do Ninja Steel. E tem o Yoshi Sudarso, que é o azul, que é o azul, do Dino Charge, que era o Koda. Então tem todas as cores. Vocês estão vendo aí no trailer. Logo quando... Não aparecem todos. Todes. Aparece somente o Adam, o S e a Gia. Meio que procurando eles, estavam procurando eles, estavam à busca. Tanto é que eles falam que o sangue do Tommy é a chave. Então assim, já começa e eles estão respeitando as cores. Exatamente. O Jason Fount, que era o S, ele tá... Se vocês verem, eles estão com uma armadura meio que de soldado. Tem os detalhes vermelhos. Exato, as cores. A Gia tem os detalhes amarelo e o Adam tem os detalhes mais escuros. Pegando um pouco do roxo e o preto. Então assim, eu acho que foi bem acertado isso. A gente tá torcendo pra ser um filme legal. A gente sabe que não vai ser nenhum ultimato, nenhum... Sim. Sabe, Guerra Infinita. Mas a nossa torcida é pra que seja um filme com fanservice, com uma história boa e luta. Tem que ter luta. É, Power Rangers é luta, né? Tem que ter luta. Luta, arte marcial. E assim, eu gostei da questão de ser mais sério. É, da questão da história ser bem mais pesada. Parece que vai ser um negócio, a gente vê no trailer, bem dramático. E eu torço, assim, porque é um crowdfunding também. A qualidade tá muito boa. Tá boa. Quando a nave começa a pousar, os efeitos. Claro que não é aquele supra-sumo da Marvel, da DC. Sim. Mas tá muito decente, tá muito legal. E vamos esperar que seja um ótimo filme. Tomara que o Jason, nosso querido Tommy, arrebente aí que ele faça um... Como você mesmo lembrou, muito bem lembrado, o Assassin's Fist. Tomara que ele faça um filmaço aí do Power Rangers, sem aquele estudo gigante por trás. Mas tomara que seja um filme muito legal. É, e talvez com uma produção mais independente, sem grandes executivos por trás. Apontando, tirar isso, tirar aquilo. Vamos, ó, menos isso pra reduzir classificação indicativa. Pode ser que seja um filme que surpreenda muitas pessoas. É, esse é o nosso vídeo. Eu queria que vocês, se vocês não sabiam, comentem aqui o que vocês acharam do trailer. Que eu tenho certeza que vocês vão procurar. O que vocês esperam desse Power Ranger, né? Um negócio mais sério. Comentem aqui, não se esqueça da lojadalinhagem.com. Estamos aqui com as camisas, uniformes dos super-heróis. Precisamos vender para continuar pagando aluguel. É assim que funciona a vida. E é isso, né, Gabriel? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu.